Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ah, eu fico louca, louca por você Com você é bom demais fazer amor É pra acabar com a noção da gente, não Com você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ah, eu fico louca, louca de prazer É, é ao vivo! Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Vamos ser bom demais fazer amor Como você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ah, eu fico louca, louca de prazer Gosto quando você toca o meu corpo Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você É as melhores!